Obrigado. Obrigado. O meni još nisi ušao. Da, če um zvuk. O que é que eu precisava fazer? 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 O que é? O que é que eu precisava fazer? 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 O que eu precisava fazer? A bolha da bolha! Pode. Pode. Wait, wait, ova igra já foi 7 anos... O que? mas 7 anos Landing gear raised. Znači ovo je alfa version, ovo je alfa version, nije ni beta blok. Not yet... Sad vidim, 50 km. Eu? É... que não está tão bem. Está, está, está... Próximo dia. E aí E aí Quantum drive is now on. I'll update it. Quantum drive is now on. Quantum drive is now on. You are on planet, but there is nothing. It looks like a small one. So, let's see. 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 Modern drive is now on. Let's see. I'll make it better to be, of the latest one. So, let's see. A CIDADE NO BRASIL Vatel, imaš tu nešto gradi E a opção do Samu B. O que você? O que é isso? O que o direction a nova geração de 2021? Será cada vez seja em seguida. Eu olho na terra ela em um monólogo. Fui, eu estou aqui no ponto de vista. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Voltan drive is now on. Quantum drive is down. Quantum drive is down. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Landing gear, wait. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Incomplete. A pleasante. Tensões são off. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.